Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Meu nome é Romulo Scholeva, sou autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon, e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui com vocês uma pessoa que escolheu uma jornada que pode parecer desnecessária para muitas pessoas, a jornada da sustentabilidade em nossa sociedade. Suzane começou essa jornada cerca de 15 anos atrás, e enquanto a gente está vivendo num momento de pandemia, que é potencialmente uma luta de curto e médio prazo, a batalha dela é uma luta de longuíssimo prazo. Su, seja muito bem-vinda. Obrigada, Romulo, prazer estar aqui conversando com você. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Suzane Galeno, sou diretora da Eco Sustentabilidade, uma empresa pernambucana que tem a missão de conectar as pessoas e os negócios às soluções sustentáveis. E nada mais justo e nada melhor do que estar conversando no mês do meio ambiente, antes do dia dos oceanos, depois do dia mundial do meio ambiente, sobre essa temática que é tão necessária, e esclarecer algumas dúvidas. Su, a gente teve uma conversa, obviamente, antes de fazer essa live. Eu gostaria de começar com um tema que eu acho um pouco espinhoso. E, por favor, me corrija se eu estiver enganado e se o seu conceito for diferente, eu vou adorar saber de você o que você pensa a respeito desse assunto. De uma forma geral, as iniciativas de sustentabilidade e ecologia são iniciativas que dão resultados de longo prazo. De certa forma, o que a gente faz hoje nesse sentido é algo que vai ser colhido em décadas. Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm atitudes sustentáveis porque elas não conseguem enxergar o valor disso de imediato. E aí eu entro na questão, o que é que você acha do papel do governo em regulamentar questões relacionadas à sustentabilidade? Porque, a partir do momento que existe uma regulamentação e multas pesadas para pessoas que não têm uma adesão legal ao que é exigido de empresas e de pessoas, talvez essa importância da sustentabilidade, de uma forma geral, ela cresça. Como é que você enxerga essa questão? Bom, a gente já começa com essa pergunta, vendo o papel do governo. Ele precisa das diretrizes e a gente tem, sim, uma legislação muito interessante na temática ambiental. A gente tem política nacional de resíduos sólidos, a gente tem política nacional de meio ambiente, de educação ambiental. Só que temos também um grupo no governo que quer passar uma boiada, que está legislando, que está atuando de uma maneira que desconsidera a importância do meio ambiente para a manutenção da qualidade de vida. A gente tem, na Constituição Federal, o artigo 225, que fala que a responsabilidade é compartilhada. E essa responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, o governo, cada um tem a sua parcela por estar fazendo. Só que o governo, ele acaba pecando. A gente tem muita legislação no sentido da fiscalização e do cumprimento daquela legislação. Então, sim, ainda existe essa necessidade desse entendimento da sustentabilidade de uma maneira mais interconectada. Não só enxergar por caixinha, compartimentado esse entendimento. Então, a gente está colhendo hoje efeitos de ações de alguns anos atrás. Não sei se você já ouviu falar, se as pessoas que estão acompanhando essa live, no Overshoot Day. A natureza, ela tem uma quantidade que é capaz de suprir a nossa necessidade. E desde 1975, que todos os anos nós estamos consumindo os recursos naturais antes desses 365 dias. Então, a gente está sempre, a cada ano, ficando com débito. Devendo. Ficando no cheque especial ambiental. Então, todos os efeitos que estão sendo causados atualmente. A gente tem a questão das mudanças climáticas, a emergência climática, que alguns negacionistas estão dizendo que não existe. Dizendo que não existe aquecimento global. Ignorando a ciência, ignorando os estudos que apontam que existe, sim, uma aceleração dessa temática. A questão do aquecimento, a questão do desmatamento ajudando. A gente tem os resultados de 2019. O desmatamento na Amazônia aumentou 85%. O desmatamento na floresta, na Mata Atlântica também aumentou. Foi o maior nos últimos 30 anos. Então, existe o crescimento econômico, só que a gente não cresce sem um limite. Por isso, o desenvolvimento. E o governo peca nesse sentido. Multas são aplicadas, mas não são pagas no momento. E acaba colocando o meio ambiente no papel secundário. Quando ele é o essencial para que as atividades se desenvolvam. Então, é nesse sentido. A gente tem uma legislação grande, porém, o governo não cumpre na fiscalização, nessas multas e na cobrança. E ainda tem um grupo querendo passar uma boiada, mas não passarão. O Caio fez um comentário aqui. Ele disse assim, Regulamentações existem. O que falta é a fiscalização atuante e levada a sério. Vide polo de confecções, texto em PA, extremamente poluente e danoso ao meio ambiente. Resíduos químicos e corantes. Então, em resumo, se eu entendi corretamente, você acha que a nossa legislação é uma legislação adequada? Existe a atuação e a autuação dessa legislação, mas a efetiva cobrança das multas não é realizada. Então, de certa forma, isso faz com que a legislação não seja levada a sério. Isso. E tem toda a questão por trás de colocar o ambiente como segundo plano. Como alguém que vai receber, e não alguém que está ali numa troca. Eu estou te dando uma forma de você se manter e você precisa, para se manter e para ajudar o equilíbrio, devolver em sustentabilidade, devolver em equilíbrio, tendo uma troca harmônica. Se a gente considera que o meio ambiente está sendo colocado muito mais em notícia, mas não nesse protagonismo. A legislação ambiental da gente serviu de base para outras legislações em outros países também. Só que temos política, a Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que fez 10 anos e querem adiar esse início, essa implementação de fato. Então, temos vários acordos, várias negociações que precisam ainda de mais celeridade para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade aqui no país. E não ficar sendo conhecido como um país que tem uma diversidade incrível e ignora a riqueza que tem. Perfeito. Gente, se vocês acham esse assunto interessante, clica no aviãozinho aí embaixo, manda essa live para os seus amigos, traz esse pessoal para participar aqui conosco e interagir com a gente no chat, fazer perguntas. Eu acho que esse é um tema muito interessante, como a gente falou no início. Talvez não seja algo que seja perceptível em curto prazo, mas é algo que envolve a todos nós, todos vocês. Su, veja, eu tenho a certeza de que muitos que estão assistindo a gente já ouviram falar do tema, da questão da sustentabilidade, de uma existência sustentável, da ecologia, mas eu acho que, em alguns casos, isso não fica claro. Essa relação, principalmente você que tem uma empresa que trata desse assunto, eu acho que essa relação não fica clara. Explica para a gente o que danado é isso. A sustentabilidade, vamos imaginar um tripé. A sustentabilidade, ela envolve três áreas, três pontos. Economia, ambiente e sociedade. Então, a inter-relação, o encontro desses três pontos é a sustentabilidade. Muita gente confunde apenas com desligar a água ou fazer a coleta seletiva, mas a sustentabilidade vai muito além do que só as questões ambientais. Está na qualidade de vida da população, o equilíbrio econômico e atendendo sendo ambientalmente correto. É importante a gente frisar que esse entendimento de que a minha ação não vai trazer nenhum impacto, o que é que eu estou fazendo e eu não vou deixar de fazer isso porque sou só eu, mas um mais um, cada pessoa fazendo uma prática, mesmo considerando pequena, é interessante. E precisamos desse novo olhar, dessa visão se sentindo pertencente ao sistema. Eu acredito que essa visão desassociada do sistema, do ambiente, das práticas, da ação e a reação se dá por isso, por não se sentir integrante ao sistema e, com isso, essas práticas serem entendidas como desnecessárias ou de pouco valor. Mas a sustentabilidade, ela é, se for para falar em uma palavra, eu digo que ela é empatia. E uma outra palavra que eu posso usar também é equilíbrio. É você ver as suas ações e atuar de uma forma mais eficiente, porque a sustentabilidade ela vai te proporcionar economias financeiras, o que é interessante. Vai proporcionar a inclusão social numa ação simples que você acha que vai estar só preservando o ambiente e você vai estar ajudando famílias. Então, perceber essa interdependência, voltar nas aulas de ecologia lá do ensino fundamental, quando a gente estuda em ecologia, as relações harmônicas, as relações desarmônicas e perceber a necessidade do equilíbrio no sistema da gente. Su, você acha que, de alguma forma, essa questão da sustentabilidade e da ecologia tem um, principalmente dentro das empresas, um conceito de que investir nisso na verdade não traz retorno ou que, de repente, você vai terminar gastando mais do que economizando? Será que não existe um preconceito aí, não? Sim, sim, existe. E eu escuto muito esse tipo de questionamento. Eu vou gastar mais para ser sustentável. E eu paro para perguntar à pessoa qual é o parâmetro que está usando de gastar mais e é mais caro o quê? Qual é o parâmetro que foi usado? Mais caro do que o quê? Um produto sustentável que vai ter um custo-benefício melhor, que vai ser mais eficiente, vai permitir uma economia a longo prazo. Essa visão de ser mais custoso ou não deriva disso, de ser mais imediatista, de a gente enxergar apenas a curto prazo essas ações que são feitas. Então, a sustentabilidade não é necessária, ela é o caminho, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente está sendo convidado a pensar de uma maneira sustentável, a entender que necessitamos de uma nova prática, que o que era antes não vai voltar. O que a gente fazia antes, a prática que a gente tinha antes, foi isso que nos adoeceu, esse automatismo, esse estar desperdiçando recursos, né? é isso que nos adoeceu. Então, as empresas, elas precisam ter esse olhar de não romancear a sustentabilidade, mas de ver como uma forma estratégica, como eficiência, como economia, né? De inserir dentro de toda a sua estrutura. E alguns investimentos, óbvio, no início, você vai ter que, vai precisar investir mais. mas e o payback, né? Em quanto tempo esse retorno vai existir e depois você vai estar economizando? Então, é preciso, né, a gente ampliar um pouco essa visão do que é caro, do que é barato, do que é desperdício e talvez os valores, eles estejam um pouco invertidos nessa questão da sustentabilidade. E aí, eu te faço a pergunta, eu entendo que a ECOE, a sua empresa, faz exatamente esse tipo de trabalho também? Também, também. A gente atua, eu tomei para mim uma missão, né? Eu sempre escutei que Recife, Pernambuco, Nordeste, tinham desenvolvimento de tecnologias, um avanço na área de sustentabilidade diferente do Sul e do Sudeste. Eu disse, é, tá, então vamos atuar para diminuir e trazer soluções que estavam lá para cá. Então, a gente trabalha tanto com serviço, com consultoria, treinamentos, capacitação de equipe, fazer esse trabalho para a inserção dessa sustentabilidade, não como uma data específica no calendário para plantar uma árvore, mas sim ter uma estratégia para inserir esse... Porque é muito que algumas empresas praticam, só plantam a árvore e durante o ano derrubam outras 350. Então, entender o dia do ambiente é todo dia, o dia do meio ambiente é pensar todo dia de uma maneira estratégica de que a sua ação vai ter um benefício interessante. Então, atuamos no serviço prestando essa consultoria e também com produtos. A gente tem produtos tanto para uso pessoal, alguns itens para as pessoas começarem a diminuir o uso de plásticos descartáveis, que seja copo, canudo, para as mulheres, coletor menstrual e outros produtos que podem ser encontrados no Instagram da gente, no arroba com sustentabilidade e conhecer também outros produtos. Nós somos representantes de outras duas, três empresas com soluções para a redução desse lixo. O meu copo eco, que são copos para diminuir esse consumo de plásticos descartáveis e tem uma solução interessante que é o conceito calção. A pessoa vai para um evento, esse evento escolhe não gerar plástico descartável e ao invés de fazer esse custo, faz um conceito calção. Então, é a economia circular, ou seja, fazer o produto, você não é obrigado a comprar um item, você vai ter um produto, um copo à disposição para usar naquele momento. E aí mostra que esse copo vai seguir o ciclo até, vai ser reutilizado até não ter mais condição de uso para esse fim e aí pode ser reutilizado para uma outra atividade ou pode ser direcionado para reciclagem, diferente do que muitos dos descartáveis que são usados. Arrume Biogás que é um sistema de biodigestão israelense, a gente trouxe esse primeiro sistema para Pernambuco e a Ponyato Recicla que é a primeira empresa, a primeira indústria do país a fazer a reciclagem de bitucas de cigarro. Então, essa é uma tecnologia inovadora pela UNB, né? Então, tem todo o aporte científico da faculdade, tem todo o embasamento, a empresa ela se preocupa com as práticas internas, então, não é só pegar o material e fazer a reciclagem e tem o produto da reciclagem da bituca que é a celulose, ela volta para o sistema, volta para a cidade que enviou o material e a gente vai fazer a inclusão de artesão e reinserir esse material que seria tão poluente porque duas bitucas de cigarro poluem um litro d'água e tem mais de 7 mil substâncias químicas em cada bituca e nesse período acaba sendo um veículo a mais de transmissão de doenças então sai de impacto negativo para gerar um impacto super positivo porque a gente não tem noção do tamanho desse impacto então a gente trouxe a representante aqui em Pernambuco da Poiato Recicla e também de outras tecnologias para esse consumo sustentável esse consumo consciente eu gosto de falar que eu não quero falar de problema problema a gente já sabe que existe eu quero apresentar as soluções e mostrar enquanto você está enxergando isso existir essa possibilidade para consumir de uma forma mais sustentável para ter melhores resultados na empresa no evento em casa independente do local que esteja é possível fazer diferente e ter essa solução fantástico eu quero trazer um tema agora que eu considero particularmente um pouco polêmico eu quero a tua opinião a respeito disso a gente está vivendo um momento extremamente desafiador no que diz respeito a sociedade a humanidade por assim dizer e é uma luta que iniciou tinha um jeito de ser uma luta de curto prazo e está se mostrando ser uma luta de médio prazo por outro lado como a gente falou no início a luta da sustentabilidade ela se faz com ações práticas no dia a dia cada indivíduo pode contribuir para isso as empresas também é óbvio mas os resultados que você de fato consegue mensurar eles não são resultados de curto prazo por favor me corrija se eu estiver errado eu vejo aí um conflito meio que e a atenção que antes estava sendo dada para uma luta de longo prazo relacionada a ecologia e a sustentabilidade ela pode estar sendo deixada um pouco de lado nesse momento onde há uma necessidade de dar um foco total à crise de saúde que o mundo vive hoje como é que você enxerga essa essa dicotomia existe um conflito de fato você percebeu que as instituições estão deixando de lado um pouco a sustentabilidade para focar na questão econômica e humana da pandemia eu não não vou dizer que sim totalmente mas algumas empresas elas estão continuando estão enxergando a sustentabilidade como da parte ambiental também como essa oportunidade e eu começo falando para responder isso é que a sustentabilidade é o caminho para a saída dessa crise como eu já recomentei nossas práticas insustentáveis nos trouxeram até aqui e a sustentabilidade ela significa também união quantas empresas quantos grupos não estão se unindo para encontrar as soluções para trazer essa resolução o caminho é a união o caminho é todo mundo cada um pegando a sua responsabilidade compartilhada para tirar esse para a gente sair e se cada um não faz a sua parte no momento que precisa fazer a gente vai ter um tempo a mais nessa nessa lição que a gente precisa aprender né então se cada um não faz a sua parte sair de máscara de descartar corretamente os materiais de economizar a água porque estamos precisando muito da água e a água ela é finita então cada um precisa gerenciar os recursos que precisa utilizar da maneira correta algumas ações de sustentabilidade elas são sentidas de longo prazo sim mas algumas a curto prazo pode se enxergar por exemplo o aumento da coleta seletiva em São Paulo durante a pandemia teve um aumento da coleta seletiva tem uma percepção também da geração do impacto que as pessoas estão causando agora está dentro de casa escritório academia tudo então o que era gerado em outros espaços de material de resíduo está tudo sendo gerado em casa uma grande oportunidade para se observar a forma como se consome então tem essa esse viés de alguns só estarem enxergando a parte humana e a parte econômica o desafio imediato só que enquanto a gente enxerga o desafio imediato passa também pelo controle ambiental do descarte correto dos materiais de ter um ambiente ecologicamente equilibrado se a gente não botar os três em equilíbrio a gente vai demorar muito mais tempo para passar por essa fase essa lição que a gente precisa aprender essa é a minha visão ou seja é uma hora de aliar de coisas exatamente é a hora da gente equilibrar é a hora da gente fazer juntar as caixinhas juntar as peças desse quebra-cabeça e entender que tudo funciona de maneira interligada a gente age na natureza de uma maneira desconectada muitas vezes aos ciclos naturais está na hora de religar de se reconectar e de perceber o impacto da sua atitude na vida de perceber o impacto que seus pequenos hábitos diários representam é só um copo descartável falaram 7 milhões de pessoas Brasil gera 720 milhões de copos descartáveis por dia por dia então está na hora da gente refletir esse consumo porque o planeta ele não é descartável a gente age de uma maneira como se tivesse um outro planeta um outro lugar para ir se a gente se a questão do consumo do ter bens for igual ao consumo dos Estados Unidos do norte-americano a gente precisa ter quatro planetas a gente só tem um e está desde 1975 no cheque especial então é necessário parar para refletir quais outros aprendizados dessa situação eu posso tirar como é que está o meu impacto o que é que eu posso ser mais eficiente porque isso repercute também em economias financeiras não é só proteger a natureza é proteger todo o sistema e a gente está inserido nele perfeito eu percebo que a questão da sustentabilidade e da ecologia ela chega muito à mídia através das ações ou da inação de governos ou quando existe um grande desastre ambiental provocado por uma empresa A, B ou C e aí é quando a população em geral percebe essa questão da sustentabilidade e da ecologia um outro ponto que eu quero colocar é que me parece que eu até coloquei no início a população em geral percebe essa responsabilidade como uma responsabilidade que está ligada a empresas e a classes com maior poder aquisitivo como se para você ter ações ecológicas e sustentáveis você precisasse de recursos financeiros ou ter a capacidade de fazer ações nesse sentido e aí primeiro eu quero saber a sua opinião a respeito desse ponto e segundo o que é classe com menor poder aquisitivo aquelas pessoas que não tem muita escolha sobre questões que estão relacionadas ao financeiro como é que essas pessoas elas podem lidar com a ecologia e a sustentabilidade essa questão de achar que a responsabilidade de A de B de governo de empresa é muito de terceirizar a responsabilidade de não pegar para mim a parte que lhe cabe o prefeito que não limpa fulano de tal que não faz exato não percebe que tá o outro não fez mas o que é que eu posso fazer para aquela situação ali ser minimizada eu não vou eu tenho a certeza que eu não vou resolver os problemas do mundo mas eu vou ajudar falar igual na Tereza eu sou uma gota no oceano mas se é essa gota o oceano fica menor então imaginem que cada pessoa vai ser essa gota no oceano vai dar essa parcela de contribuição então todo mundo pode fazer algo inclusive quem não tem recurso financeiro disponível porque sustentabilidade não é cara tem várias pessoas me fazendo essa pergunta não itens sustentáveis são caros e eu volto para o questionamento que eu já fiz qual é a base que você está usando para dizer se é caro ou se é barato a gente tem a questão no Brasil do greenwashing 47% de produtos de limpeza e higiene pessoal foram reprovados no estudo por prática de greenwashing que é um esverdeamento é sustentável é ecológico mas na verdade não é tão verdade assim ou atrapassa isso é vender uma imagem verde quando na verdade seu produto não é assim tão eco-friendly ou seja amigo da natureza assim então algumas dicas para encontrar esse greenwashing se só diz no rótulo que é eco sou ecológico sou amigo da natureza desconfie para essas atividades para essas informações existem certificações então tem a certificação credit free da FVB quando o produto é vegano tem selos de origem do material da madeira da celulose para o papel por exemplo tem vários selos várias certificações que vão estar eu acabei não pegando aqui um exemplo de um rótulo tem um produto que eu comprei que é selo vegano plástico reciclável então dizendo várias informações a respeito da procedência e selos de instituições que garantem essa informação não simplesmente dizer eu sou eco eu sou sustentável tá virou moda até mesmo virou moda virou moda virou moda e assim o uso da mesma forma da palavra sustentável tá tão assim usualmente colocado que perde muitas vezes o sentido quando na verdade o sentido sustentável é esse equilíbrio entre as três áreas se não existe esse respeito a essas três áreas não é sustentável e aí nesse nesse contexto que as populações é que não tem tanto acesso várias práticas a gente já vê de reutilização de colocar para reciclagem a CELP ela tem um programa que ela troca alguns materiais recicláveis por desconto na conta de luz então as pessoas de baixa renda tem acesso também a isso não que outros grupos aqui não tenham esse acesso só entrar no site e buscar essa informação descartar corretamente os materiais aproveitar ao máximo só comprar de maneira consciente isso serve não só para as pessoas de baixa renda mas também para as pessoas que querem modificar as suas práticas de consumo sustentável e a gente precisa sair desse ter eu preciso ter eu tenho que ter aquilo da gente refletir se precisa mesmo daquele material daquele item daquele produto eu preciso estar se eu já tenho um anterior qual é a destinação que eu vou dar a esse anterior não sei qual é vou procurar porque pela política nacional de resíduos sólidos a responsabilidade pela destinação ela é compartilhada e ela só cessa do consumidor quando ele destina de maneira correta então você jogar um material na calçada no rio se tiver algo que liga você ou se fizerem uma denúncia você vai ser responsabilizado por aquele material ser jogado de maneira incorreta né então precisamos ter essa visão de que não é só para um grupo A um grupo B ou um grupo C que é para a sustentabilidade estamos aqui no mesmo planeta estamos todos interconectados é para todo mundo estar seguindo essa caminhada essa jornada não é uma receita pronta e não é uma chegada porque é sempre a melhoria contínua esse desenvolvimento sustentável essa melhoria nos processos então essas são algumas das práticas além de fazer compostagem doméstica fazer uma horta em casa aproveitando esse produto da compostagem doméstica e aí você já pode parar de comprar alguns ríqueis são atividades simples que qualquer pessoa independente da sua faixa de renda pode começar a desenvolver em casa e incentivar os amigos também e os familiares a fazerem porque quando você começa a desenvolver o exemplo é o que vai arrastar eu posso ficar aqui falando, falando, falando que os resultados eu só encontrei mais quando eu comecei a calar e as pessoas começaram a ver as minhas práticas né então compostagem de fazer a reciclagem a destinação para a reciclagem dos materiais de usar coletor de substituir cotone então vários produtos e esse uso só o fato de estar segurando um copo em algum local que tem uma pessoa usando descartável aquilo ali já vai deixar ela com uma pulguinha atrás da orelha um incômodo e eu já fui até associada a essa ecônica de me verem com algum item e associar essa prática o que é muito positivo o que mostra que o exemplo que arrasta e não o falar o falar a gente aprende muito pouco mas com o exemplo e a prática o percentual de aprendizagem e de tornar isso o hábito é muito maior você falou duas coisas aí que eu achei assim fantásticas primeiro que essa questão da ecologia e da sustentabilidade ela passa pela educação e pela conscientização que não custa absolutamente nada então primeiro ponto segundo ponto que é uma coisa que eu não conhecia você mencionou que é interessante a gente ter uma pulga atrás da orelha ter uma certa suspeita quando a gente encontra por exemplo uma embalagem de produto que está lá escrito nós somos amantes da natureza nós somos ecossustentáveis nós somos isso aquilo o que de fato o consumidor deve procurar são os selos de certificação das instituições que fiscalizam esse tipo de coisa então é isso que garantem a procedência que aquela informação ela é correta então se tem se o produto diz que é vegano diz assim somos amigos dos animais quem é que vai me dizer que você não tem crueldade que o produto não foi testado em animal e que não usa nenhum ingrediente de origem animal são as empresas são as instituições que atuam nessa temática então precisa dessa certificação para garantir que aquela informação é ou é correta infelizmente a gente ainda tem essa prática de venda de produtos que dizem que é uma coisa e nesse sentido o produto acaba sendo bem caro um exemplo que eu trago é o biodegradável a sacola biodegradável eu chamo ela de biodesagradável porque a gente vai ter um problema aí nesse meio nem o ela não serve nem para compostar porque ela tem plástico na matéria na matéria prima ela ou vai ter metade plástico metade de origem vegetal ou vai ter vai ser de plástico vai ter o oxibiodegradável que vai acelerar a degradação do plástico o plástico não vai deixar de existir mas eu não consigo nem reciclar nem compostar aquele material o que é que eu vou fazer com aquilo descartar ou seja insere um produto que é um erro de design e aí gera o lixo porque o lixo ele vai ser isso um erro de design a natureza vai estar ali utilizando e transformando tudo não existe lixo na natureza a gente que saiu do ciclo e criou a linearidade quebrando totalmente essa prática e desregulando os ciclos da natureza então essa certificação é importante de ver quais são esses produtos de de fato criticar tem os erros da sustentabilidade reduzir reutilizar repensar recusar começou com 3 foi para 5 7 mas o mais importante de todos esses que eu acho que eu acredito e defendo é o repensar porque se eu não começo repensando as minhas práticas eu não vou reduzir eu não vou recusar eu não vou botar para reciclagem eu não vou fazer mais nenhuma ação porque eu vou estar no automático do que a cultura da gente está defendendo é, o Caio está comentando aqui que não sabia dessa particularidade do biodegradável e eu confesso que também não sabia disso ou seja pegaram uma coisa que poderia ser potencialmente reciclada e tornar uma coisa completamente inútil exatamente isso entra nos canudinhos tem canudo que foi substituído por canudo de papel certo? certo e aí a gente tem que muitos desses canudos de papel levam plástico na composição o que é que eu fiz? nada eu fiz eu atendi a demanda de um grupo específico para vender aquele material para vender aquele material estou atendendo um grupo específico quando na verdade antes de eu substituir por outro item descartável eu perceber existe algo reutilizável eu posso substituir o que é descartável por algo reutilizável se eu posso por que não fazer? eu vou estar economizando dinheiro eu vou estar tendo mais qualidade de vida porque se eu acredito que essa notícia você também não sabe mas estima-se que cada pessoa consuma o equivalente a um cartão de crédito por semana de plástico porque o plástico no microplástico já está no ar já está na água e a gente está consumindo então o plástico que a gente usou a primeira escova do dente que a gente usou ela ainda está no meio ambiente e vai demorar muitos e muitos anos por lá então já é algo que está impactando por ser invisível a gente não está vendo e continua a usar continua a achar que está tudo equilibrado que não vai me atingir não vai então se não me atinge eu não vou agir não eu preciso a sustentabilidade é esse olhar empático esse olhar de pertencimento e de sistema que se atinge um de uma forma ou de outra e você atinge então estamos no mesmo barco Su você já foi chamada de ecochata muito aí eu digo que eu sou é consciente mas de ecochata já fui muito não é ecochata é ecológico e é consciente é só porque esse termo de ecochata eu entendo agora de uma outra forma eu estou levando a pessoa a refletir por algo que ela não quer refletir ou de que ela tem vergonha daquilo nós temos sempre a chance de evoluir eu não nasci a vida toda tendo esses hábitos de não usar descartável de não é um aprendizado então precisamos aceitar que erramos entre aspas pela cultura pela nossa consciência naquele momento era o que tinha à disposição mas se a gente despertou para uma nova realidade aceitar e seguir caminhando para uma nova direção eu vejo a educação dos meus sobrinhos eu na época pode não parecer gente mas eu tenho 45 anos e na época eu estudei inclusive com o Caio que está aí na live eu percebo que na época em que eu fiz o meu colégio não existia a mínima educação voltada para a ecologia e a sustentabilidade mas eu vejo meus sobrios hoje eles têm todo um processo educacional que respeita a ecologia e que passa essa essa ideia esse conceito para eles tão cedo quanto quando eles tinham 6 anos eles já falavam disso abertamente em casa o que você acha disso? eu particularmente acho que é o caminho eu estudei numa escola acredito que muito dessa minha escolha de vida veio também da minha atuação na escola que eu sempre participava das atividades de coleta seletiva de competição tudo relacionado a essa temática e a gente precisa a política nacional de educação ambiental ela aponta que a educação ambiental ela precisa estar de maneira integrada ao currículo da escola não é ter uma disciplina porque a escola entrega os conteúdos compartimentalizados então a educação ambiental precisa permear todos eles precisa trazer essa conexão dos conteúdos dos saberes e de trazer de formar esse cidadão que para que ele tenha capacidades habilidades atitudes que crie valores para que possa perceber pelo artigo 225 não é para a gente olhar para as culturas gerações é para a gente preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para presente e para as futuras gerações ou seja pensar no agora também nossa sobrevivência ela está impactada e outra frase romanceada que eu entendo as pessoas dizerem é eu preciso proteger a natureza mas a natureza ela não precisa de cuidado ela precisa desse entendimento dessa relação mútua é a gente que vai ser impactado porque a natureza está há muito mais tempo resiliente passa por fases de desequilíbrio mas depois volta a gente pode não acontecer esse retorno de voltar não estamos no topo da cadeia alimentar dominando tudo somos lá os mais frágeis do sistema então não é e eu entendo isso como deixar afastada é a natureza não sou eu então eu não sou frágil eu preciso proteger o outro dar aquela sensação de não a gente precisa entender a nossa fragilidade entender o que estamos causando para que a gente consiga resolver essa questão que a gente ajudou a criar e é muito importante essa conexão nas escolas para que essas gerações já tem muito menino de 4 anos dando sermão dos seus pais dando sermão dos seus pais exatamente então essa geração vai chegar para mostrar para mudar como que deve ser feito e por falar nisso para a gente finalizar a gente tem cerca de uns 8 minutos ainda 8, 9 minutos o que esse tema traz para você o que que Suzane tem nesse tema o que que te trouxe o que que te motiva qual é o seu porquê relacionado à ecologia e à sustentabilidade por que que você decidiu trabalhar nesse ramo eu entendo que óbvio você tem uma empresa que faz esse tipo de presta serviços nessa área e isso te dá o sustento financeiro mas além disso qual é o porquê de Suzane para atuar nessa área bom eu sou libriana né mas eu não sou o meu signo Libra é equilíbrio então eu sempre busquei muito esse equilíbrio via as as questões acontecendo né essas injustiças porque a sustentabilidade ela envolve o social ambiental e econômico e aí deixo a dica para pesquisar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável que aponta que é a erradicação da pobreza são 17 objetivos erradicação da pobreza até parceria para a implementação dessas ações para modificar o cenário então perceba que não é só modificar a natureza início eu sempre me engajei a buscar soluções de inserir as pessoas eu sempre via muito os catadores na rua e ficava muito irritada quando as pessoas chegavam próximo com o carro xingava não entendia a importância da atividade desses impressionantes 90% do que vai para a reciclagem passa pela mão desse grupo e agora eles estão se tornando mais visíveis né esse momento ele deu para a gente a oportunidade de enxergar os vulneráveis nesse período de pandemia precisamos ainda mais nos unir e enxergar isso então por sempre me incomodar com essas questões e incomodar também com o falar de Pernambuco não tem tantas tecnologias Pernambuco não tem essa solução que eu coloquei em mente que eu ia trabalhar na área de desenvolvimento sustentável não ia para laboratório eu queria algo mais contato com as pessoas de conversar sensibilizar mão na massa eu sempre gostei de de usar criatividade para chegar às soluções então isso me motivou muito a fazer e pela ECOE a gente não está simplesmente pelo lado financeiro eu coloquei como sendo um negócio de impacto todas as ações todos os projetos que são fechados com a gente a gente entrega além do que foi contratado um projeto para a empresa implementar para auxiliar ou alguma entidade que já trabalhe ou ao redor da sua empresa então sempre trazendo um impacto a mais do que a gente está causando com aquela ação contratada então para isso eu me proponho a dar além do que eu fui contratada para fazer e dar essa doação a mais isso é o que me move é de trazer essas soluções é de engajar as pessoas é de conectar as soluções e para a gente sair desses problemas que a gente sabe que existe e as questões elas precisam ser superadas e isso que me motivou a trazer a sustentabilidade ainda mais para a minha vida e para a prática profissional lindo parabéns o Caio fez um comentário aqui Suzane prazer em conhecer o seu trabalho e a sua atuação e agradecendo também por compartilhar esse tema conosco gente muito obrigado a participação de vocês muito obrigado Suzane eu vou editar esse vídeo e vou subir ele para o IGTV para o YouTube eu imagino que até amanhã você quer falar mais uma coisa alguma coisa sua dá um recado final agradeço o convite agradeço o convite de estar compartilhando de estar conversando sobre sustentabilidade nessa época convido as pessoas a curtirem a página da Eco Sustentabilidade a gente está com uma programação diferente atendendo a essa necessidade de distanciamento social mas estamos lá trazendo outras dicas e para quem quiser conhecer arroba Eco Sustentabilidade tanto no Facebook quanto no Instagram teremos palestras lives essa semana do meio ambiente ainda então fiquem à vontade para curtir compartilhar comentar e mandar as dúvidas que tiverem show de bola gente um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência tchau tchau até a próxima tchau 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 tchau